Olha, a operação pré-carnaval da Polícia Rodoviária Federal visa diminuir o número de acidentes com motociclistas no perímetro urbano entre Goiânia e Aparecida. Patrícia Peassa vem ao vivo com a gente. Pathy, no geral, a gente traz operação de carnaval nas estradas, com motoristas, em geral. Mas agora eles estão focando mais em motos e nesse perímetro urbano, né? Por quê? Pois é, durante essa semana essa ação vem sendo realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A gente está, inclusive, aqui na BR-153, na região da Vila Redenção, perímetro urbano de Goiânia, porque esse, Manu, é um dos trechos mais violentos para motociclistas. Em cinco anos foram registrados mais de 40 óbitos. A gente vai falar sobre esse assunto agora com a Salete Paz, da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia para a senhora. Quanta gente, para a gente, explica melhor o motivo dessa ação, visando principalmente motociclistas nesse pré-carnaval. Bom dia, Marcia. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. Essa operação, ela tem a finalidade de conscientizar os motociclistas para o risco grande que eles têm, que eles correm aqui no perímetro urbano de Goiânia e a parecida de Goiânia, já com vistas à redução de acidentes no carnaval, uma operação pré-carnaval focada na educação para o trânsito, ou seja, é feita a fiscalização, mas é também feita uma palestra de conscientização para que os condutores procurem andar com mais segurança. É um trecho, inclusive, que ocupa um ranking preocupante nacional, né? Nacionalmente, a gente tem aqui em Goiânia o trecho que é o 38º do país em mortes e acidentes graves. E pensando nisso, exatamente pensando nisso, nós da Polícia Rodoviária Federal estamos desenvolvendo essa operação, buscando reduzir e nos retirar desse ranking que não é nada para se orgulhar. O Bradock, inclusive, está mostrando imagens para o pessoal de casa nesse momento, olha só, das abordagens que estão sendo feitas, as abordagens começaram às 8 horas da manhã aqui. Quais são as principais infrações cometidas pelos motociclistas? Principalmente a questão dos pneus lisos, né? E nesse período de chuva isso é ainda muito preocupante. E a questão do licenciamento dos veículos. O licenciamento do veículo não é somente o pagamento das taxas, do IPVA e do licenciamento, mas a regularização do veículo. Então, a transferência regular do veículo e o pagamento de todos os débitos vencidos. Após isso, é liberado o documento de licenciamento, o CRLV, e somente quando esse documento está liberado é que o veículo está regular. Em relação aos óbitos, qual o maior motivo desses óbitos? É excesso de velocidade, é ultrapassagem, ali o que leva, o que pesa mais? Com relação às motocicletas, a maior parte das causas de óbito está relacionada à imprudência mesmo, à falta de cuidado do condutor. Então, é o tráfego pelo corredor. Trafegar pelo corredor num trânsito em movimento não é permitido, é uma infração de trânsito, é a questão de não guardar a distância de segurança e do excesso de velocidade. E, eventualmente, eles juntam essas duas situações numa só, ou seja, trafegando pelo corredor em alta velocidade. O que acontece é que, havendo qualquer imprevisto, há o tombamento da moto e o motociclista fica à mercê do trânsito. Como só tem o motociclista, só tem o corpo dele, se ele for atropelado, a tendência ali é que o acidente seja bastante grave. O trânsito é uma responsabilidade de todo mundo, né? Até mesmo quando o motociclista está correto, ele é a parte mais frágil. Por isso, um tem que proteger o outro ali mesmo. Exatamente. O trânsito é a responsabilidade de todos, e todos podem fazer alguma coisa para que ele seja mais seguro. E no sentido de manter o trânsito seguro, a questão de manter-se regular com o seu veículo, de manter a manutenção do veículo em dias, e de conduzir de forma prudente, seguindo as normas, seguindo as leis de trânsito, e respeitando os demais veículos da rodovia, faz toda a diferença. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, eu pedi para o Bradóco mostrar aqui ao lado. Olha só que tem também uma tenda que foi montada pela Polícia Rodoviária Federal, porque alguns desses motociclistas também serão convidados a ouvir palestras. Palestras de conscientização sobre a segurança no trânsito. O pessoal já está montando, terminando de montar tudo ali para fazer esse convite aos motociclistas. Durante esse tempo que a gente está aqui, a gente inclusive já percebeu um motociclista trafegando ali sem o calçado, viu? Mano, descalço, no período de chuva, é perigoso. Ele foi orientado, calçou ali o calçado. Então são infrações, às vezes, pequenas, simples, que podem causar acidentes. Então cada um precisa fazer a sua parte, usa ali a viseira, trafega com segurança. Lembra também do farol aceso, né? Tudo para poder trafegar com tranquilidade, indo para o trabalho ou para casa. A gente tem o feriado de carnaval pela frente também. Então todo mundo fazendo a sua parte, Manu. No início, esse tipo de operação pode parecer ser meio chato, mas a verdade é que essa operação, ela traz segurança para o motorista. Nós temos, inclusive, parece que a imagem resgatada do flagrante do momento em que esse motociclista foi parado e estava dirigindo descalço, pilotando a moto descalço. Provavelmente ele tirou o sapato por causa da chuva, né? Ele está de capa e aí às vezes começou a chover, a gente vê a calça, né? Que é da capa. A gente vê, às vezes começou a chover, ele tirou o sapato para não molhar o sapato. A gente entende, né? É mole, estraga e tudo. Quantas vezes você não passa aí por um motociclista, às vezes, que está com uma sacola de plástico amarrada ali no pé, né? Mas, descalço, gente, você já imaginou qualquer acidente que tem? Arranca o pé fora, arranca o dedo fora e o pé desliza, então é perigoso, né? A gente precisa fazer esse alerta para as pessoas, porque, na verdade, esse tipo de ação é para garantir a segurança do próprio motociclista.